Termos como bulimia, anorexia, esses são transtornos de alimentação que a gente já conhece, com certeza você já ouviu falar e até sabe o que são. Mas ortorexia e vigorexia, imagino que sejam? Pois é, em tempos de obsessão pelo corpo sarado, esses são problemas que afetam pessoas que a gente acha até que são saudáveis. Pra entender isso melhor, eu converso agora com a médica pós-graduada em Nutrologia, Lyra Medicine. Seja bem-vinda, Lyra, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Gisele. Boa tarde também pra quem está nos assistindo. Lyra, eu nunca ouvi falar nesses termos e hoje então temos mais coisas aí que parece que são saudáveis. Vamos começar com a vigorexia, que também é conhecida como síndrome de Adonis? Geralmente quando você pensa num quadro de transtorno alimentar, geralmente vem na tua cabeça uma pessoa que come bem pouquinho, que é magrinha, que sofre com isso. Por isso que esses outros transtornos passam de uma maneira despercebida pelas pessoas e quando chegam até a gente já estão num grau bem evoluído. A vigorexia é quando a pessoa se olha no espelho ao contrário da anorexia. Ela está musculosa, ela está malhada, mas ela não enxerga isso. Ela enxerga como se ela estivesse magrinha, sequinha, então ela cada vez busca mais músculos, ela nunca está contente. Claro que esse transtorno geralmente tem uma ligação com transtornos obsessivos compulsivos, problemas mais já ligados psiquiátricos. Mas é bem comum isso, a pessoa deixa de viver em função do corpo dela. O tempo que ela pode, ela está numa academia, está tentando lá, fazendo exercício até a exaustão. Isso prejudica em algum momento? Exatamente, prejudica porque a pessoa não descansa o corpo. A pessoa usa anabolizantes às vezes, tem pessoas que só comem coisas saudáveis, excesso de proteína e isso tudo vai dando complicações no futuro. A gente consegue ver sintomas de que a pessoa está indo para um caminho mais problemático, vamos dizer assim, e que não é tão saudável essa rotina dela? Quando é que a gente vê os sintomas que é preciso ficar alerta? Então, primeiramente, é aquilo que eu te falei, quando a vida, você nota que a vida da pessoa passou a ser aquilo, a malhar, no caso da vigorexia, e ficar em função disso, como se fosse só isso a vida dela, já é um sintoma de preocupação. Às vezes as pessoas se isolam por causa disso, para não se misturar e não acabar ingerindo determinado tipo de alimentos, e também pelo fato de ter que estar na academia. Se não for um dia, fica com a consciência pesada, sente-se culpada, então são vários os sintomas, mas quem vê não é a pessoa, são geralmente quem convive com a pessoa, porque vê que ela está com o corpo já sarado e mesmo assim ela está buscando mais, mas ela nunca está contente. E essa pessoa, ela fica mais irritada, ela dá sinais, por exemplo, de insônia, esses outros distúrbios por conta disso? Sim, pelo uso dos anabolizantes de hormônios, também no caso de mulheres que usam bastante, então acontece isso também. No caso das mulheres que têm vigorexia, que são a minoria, também pode acontecer, a voz fica mais grossa pelos hormônios, né? Começa até a famosa careca masculina, né? Alopecia, porque acaba pegando cabelo pelo excesso de hormônio masculino, e elas ficam masculinizadas, a gente vê que já não são mais mulheres, né? É um corpo diferente que você consegue distinguir. Ou seja, é uma doença de causa psicológica, tudo isso está ligado mais ao psicológico do que propriamente o físico. É, assim, você se preocupar com o teu corpo, ter uma preocupação, um exercício físico, todo mundo recomenda, é super recomendado, uma pessoa malhada, saudável, é bacana, mas nada em excesso, tem que ter o equilíbrio, né? Porque as complicações, no caso da vigorexia, pode ser problema renal, problema hepático, pelo excesso de proteína, excesso dos hormônios, na mulher, no caso, a masculinização, e até pode levar a algum tipo, às vezes, de câncer, né? Por exemplo, pelo excesso de hormônios nos homens, pode levar a problema de próstata, impotência. Na verdade, são vários problemas. É, gente, a gente acha que a pessoa está super saudável, está aí, né? Sim. Agora vamos falar da ortorexia, outro nome que eu também não tinha ouvido, mas essa também é uma outra doença que parece de uma pessoa saudável. É, a ortorexia, ela é a mais recente, então as pessoas não têm noção, e ela só chega num grau avançado pra gente. Por quê? A pessoa é trazida por familiares, porque ela acha que ela está comendo saudável. A pessoa com ortorexia, ela quer comer de uma maneira saudável, que o organismo dela fique limpo. Aí ela evita certos tipos de alimento que possam ter agrotóxico, que possam ter determinados tipos de óleos, de gorduras, e ela acaba restringindo a alimentação dela a um ponto que, às vezes, ela sai e não come. Às vezes, não ingere nem água, pelo fato da água estar numa garrafa que ela não concorda. Então, assim, é uma coisa que se torna extremamente perigosa, porque realmente a pessoa começa a ficar louca com isso. Essa é a questão. Primeiro, ela vai se restringir, vai restringir a alimentação dela, isso vai causar falta de nutrientes, não vai? Sim, então, aí leva a desnutrição, a vitaminose, que é a falta de vitaminas. Pode levar à depressão, porque essa pessoa se isola para não cair nas armadilhas alimentares, de sair com pessoas que se alimentam de outra forma. Então, ela não consegue conciliar isso, prefere se isolar. Acaba levando a vários transtornos. Geralmente, tem uma pequena parcela dos pacientes de anorexia, que migram também para a ortorexia. Então, antes eles não comiam, agora eles conseguiram mudar a forma, eles comem, mas eles comem também restritamente. Ou seja, a vida social também é afetada, porque evitam reuniões, evitam festas, evitam tudo que possa ter algo que eles não concordam em comer, não querem correr o risco de cair nessa tentação, e aí acabam se isolando. Isso a gente vê tudo, são problemas realmente que tem que ser tratado num consultório psicológico, psiquiátrico, não só a partir do cuidado com a alimentação mesmo, ou do exercício físico. Na verdade, a pessoa que tem esse transtorno, quanto antes é diagnosticado, é melhor, porque pode evitar dela ter uma anemia, uma depressão, ou até ficar internada pela falta de nutrientes. No caso do tratamento, o adequado é você procurar um médico, no caso psiquiatra, um tratamento psicológico adequado, que tem alguns tipos, e também junto ao acompanhamento nutricional alimentar. Aí a pessoa vai poder se orientar, né, e seguir uma, ter uma vida mais regrada. Mas essa pessoa sempre vai ter essa tendência, né, que é um transtorno compulsivo. Como ter aquele transtorno compulsivo que as pessoas comem sem parar, que é outro transtorno alimentar. Então tem esses dois transtornos, e esse também é um transtorno que ele sempre vai estar presente. Então a pessoa sempre tem que estar sendo monitorada, porque às vezes ela deixa de ir ao médico, porque ela cria as próprias regras, e o médico também está errado. Exato. Bem complicado. Não acredito. Aliás, isso é uma questão...